Inovação em série. Mais uma inspiradora história de sucesso. CNI apresenta Caso Cristalha. Domínio das etapas de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Uma nova fórmula para a indústria farmacêutica. O Cristalha é um laboratório químico-farmacêutico, cujo princípio ativo sempre esteve ligado à pesquisa e à inovação. Fundado em 1972 no interior de São Paulo, ele é reconhecido como uma das empresas que mais investe na saúde do país e é uma referência para as indústrias farmacêuticas nacionais. Em 2013, seu faturamento foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse resultado é fruto de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Aliás, pesquisa e desenvolvimento são os principais fatores que garantem a competitividade do Cristalha. Desde cedo, o Cristalha percebeu que, para inovar, era preciso mais do que competência técnica. Era necessário firmar parcerias com instituições de ensino. Só assim os efeitos seriam eficientes e inovadores. Em 2002, o Cristalha escolheu um executivo com forte formação e capacitação acadêmica para ser o responsável pelo relacionamento com as universidades. Atualmente, mais da metade dos projetos inovadores é desenvolvido em parceria com instituições de ciência e tecnologia. Entre eles está a criação do medicamento Eleva e da vacina oral para hepatite B. O Eleva nasceu do desejo de desenvolver um medicamento eficaz e barato para o tratamento da disfunção erétil. Ele representa um marco na indústria farmacêutica nacional, porque foi o primeiro medicamento brasileiro a conquistar patente internacional nos últimos 100 anos. Para desenvolver o Eleva, foram contratados os melhores profissionais de universidades brasileiras e criadas as condições adequadas para que eles pudessem trabalhar e inovar. A conquista do Eleva provou que é possível desenvolver novos medicamentos com inteligência e competências nacionais, atendendo a padrões de qualidade internacionais. A partir do Eleva, a empresa expandiu sua atuação e passou também a produzir e comercializar medicamentos para muitos outros usos, como anestésicos, antidepressivos, anti-inflamatórios e remédios para AIDS. Ao optar pelo caminho da inovação, o Cristalho levou com ele universidades, fabricantes de matérias-primas, fornecedores e prestadores de serviço. Todos eles ganharam ainda mais capacitação intelectual e expandiram suas atuações. E para as instituições de ensino parceiras, o Cristalho também oferece bolsas de pesquisa, auxílio à infraestrutura dos laboratórios e prêmios. O resultado são 29 pedidos de patentes. Além disso, o laboratório ajudou órgãos públicos a abastecerem o mercado com medicamentos importantes, como, por exemplo, o chamado coquetel da AIDS. Inovação, para mim, é produzir melhor coisas que já existem. É produzir coisas que tragam maior benefício para o consumidor e para a empresa que o produz. Mas também, inovação é melhorar ideias, inovação é melhorar relações, inovação, em última análise, é progredir. O projeto de domínio das etapas de pesquisa e desenvolvimento do Laboratório Cristalha demonstra como uma empresa brasileira pode ser competitiva num mercado altamente complexo. A CNI espera que este caso inspire ainda mais empresas. Conheça outros projetos de inovação acessando o portal www.cni.org.br. MEI e CNI, criando conhecimento para inovar. Música Música